O filme, de maneira geral, eu acho que ele deu tão certo, porque ele é cartunesco pra caramba. É um desenho animado. Então, tipo, pro adulto é divertido, que não era uma coisa tão comum naquela época. E pra criança, tipo, mesmo que ela não entenda 100% do que tá acontecendo, a parte do pastelão, dos caras caindo, do fogo na cabeça... E tem uma coisa maravilhosa desse filme, que é o seguinte. Quando eu era criança, eu não sei se vocês também, mas quando o moleque era moleque, ao mesmo tempo que ele tinha uma independência e uma autonomia de adulto... Cara, era o meu sonho, assim. Tipo, batutinhas, que nem a gente tava falando. Era um grupo de adultos em corpo de criança, tá ligado? Sim. E o Macaulay Culkin é que ele vai se tornando essa pessoa. Mas é um adulto. Tipo, ele vira um adulto ali. Tipo, ele tá enfrentando os bandidos da melhor forma que ele pode. Ele vai no mercado sozinho. Vai na igreja. Ele vai na igreja, tá ligado? Rezar antes da batalha. Tipo, ele é um adulto, mano. Por isso que é tão mágico, sacou? É muito bom. Duas cenas muito boas. Primeiro, ele comprando a escova de dente, mas se certificando que ela tem que estar nas normas da Organização Mundial de Saúde, da Organização Odontológica dos Estados Unidos. E depois ele interagindo com o Papai Noel, falando, olha, eu sei que você não é o Papai Noel, mas eu sei que você trabalha com ele. Que é muito bom. Tipo, não, ele tá ficando adulto, mas ele não é uma criança também. Essa cena é bem boa. É que nem quando ele vai a segunda vez no mercado, aí ele vai comprar as coisas. E aí é muito bom, né? Ele compra, tipo, material de limpeza, assim, mano. É, é muito cuidadoso. Se bem que ele pode usar material de limpeza pra deixar escorregadio lá, né? Mas, enfim, ele tá lá comprando no caixa e ele tá tentando passar um ar de normalidade, de que ele vai no mercado sempre. Aí ele vai, tipo, a mulher tá passando as coisas no caixa, olhando pra ele, ele abre uma revista, assim, começa a folhear. Isso pra ele nem saber ler direito, tá ligado? Aí ela, tipo, pega um saco de soldadinhos, assim, e ela olha pra ele meio assim, né? Aí ele olha e fala, é pras crianças. E, tipo, continua folhando a revista, tá ligado? Não, e ele leva um cupom de desconto que ele destacou, que é a coisa mais adulta que você pode economizar. De velho, né? De velho, tá ligado? E como as coisas eram baratas, hein, velho? Porra, muito barata. Fica muito barata aquela conta mesmo. 20 dólares. 20 tudo aquilo ali. 20 dólares. E a pizza, 11 dólares e 85. Nossa, verdade. A pizza grande. Sim. Uma curiosidade, né? Foram testados 100 crianças. Ah, é? Pra fazer o menino Macaulay Culkin. Mas ele já tinha feito outro filme, né? Ele tinha feito um outro filme, que eu acho que foi com o John Hughes. Não foi? No, Primeiro Amor, acho que veio depois. Acho que veio depois. Nossa, ele tá com uma cara de bem mais velho. Eu acho que foi esse o filme que deu a porradona, assim, pra ele se tornar o Macaulay Culkin. Ele fez vários, cara. Ele fez um que chama Anjo Mal. Anjo Mal. Acho que foi o último filme dele que... Criança. Eu acho que sim, que as coisas começaram a ficar ruim pra ele aí. Esse filme é pesado, hein? Eu lembro que quando era criança, tinha medo desse filme. É, mas é isso. Mas é o que eu falo do filme, que ele é infantil, mas ele é meio agridoce também, que eu acho que fez muito parte dos anos 90. Qual, Anjo Mal? É, não. Vários filmes desse tipo, entendeu? Que a criança lidava com o medo. Ou a gente tinha que assistir, e levava a gente pra assistir, e tava tudo bem a gente assistir. Meu Primeiro Amor é o maior triste. É meu primeiro amor, né? Que morre, né? É. Mas a história dele é uma história triste, né? O pai do Macaulay Culkin, ele era um ator frustrado, ele queria ter sido um ator de sucesso, não deu, ele tinha sete filhos, e ele queria botar todos eles pra atuar. Nunca dava certo. Inclusive, eu posso estar enganado, que eu não fui me checar, mas tem dois... é... Tem, tem. Culkin no filme. Tem dois, tem um... Um que faz um dos primos dele é... É um irmão dele, real. Que é o cara que faz Succession agora. E tem um outro... É... Menino, que eu acho que não aparece nesse filme, mas que também é ator. Que também é igualzinho, a cara é igualzinho. Pode ser que seja o... Porque eu acho que esse... Sabe aquela hora que o cara, o tio Frank vai pra trás com a cadeira, e o moleque fica aqui na cadeira? Esse é o irmão do Macaulay Culkin, quase com certeza absoluta. Que é um primo de óculos, que fica com a cara de cola, assim. É esse mesmo. Esse é o irmão. Esse é o irmão. Que é o que mija na... Que vai mijar no sofá-câmbio, você tem que dormir com o cara, o cara mija, aí mostra ele tomando refrigerante e tal. Pepsi. Esse é o irmão. Não, não falo, porque ele não tá pagando, né? Aqui no planeta, a gente não fala marcas. Claro. A gente é uma empresa grande agora. A gente apareceu na TV. Lógico. Eu sou amigo do Carlos Alberto. O Carlos Alberto me mandou mensagem ontem, viu? Agradecendo, inclusive, falando que adorou o resultado do nosso papo. Ah, é? Querido. Meu amigo, né? Meu amigo seu Carlos. Você vai visitar ele, porra. Casalbas. Chamo de Casalbas. Eu chamo ele de Charles Albert. Charles Albert. E o Yad Vera Verão. E o Yad Vảo. E o Yad Vera Verão. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti